Na verdade, o Dieta Eterna engloba todas essas questões. A gente leva a informação, a gente leva o produto, a gente leva a qualidade de vida. Então a gente está aqui para trabalhar e servir todos esses âmbitos aos nossos seguidores. Então tem o produto, tem um outro produto online que é o Dieta Eterna para emagrecimento, voltado para emagrecimento, o produto alimento em si, o site e aplicativo que a pessoa tem o acesso à informação nutricional também. Nós viemos até então trabalhando para firmar a marca no mercado para depois vir com o produto. Hoje esses produtos estão no projeto. Nós estamos em busca de investidores, que no caso os investidores anjos, e mentores. Até então nós viemos trabalhando para fortalecer e fixar a marca no mercado sem produto ainda. Nós estamos com assessoria, com a ajuda do Sebrae, para viabilizar, levar, a tornar o Dieta Eterna um produto. Nós estamos aqui em busca de mentores e investidores anjos. O aporte do Sebrae está sendo primordial para abrir as portas e trazer esse pessoal que tem possibilidade de fornecer e trazer conhecimento para nós. É o que nós esperamos do evento. Ficamos muito felizes em sermos esses escolhidos para trazer a nossa marca, para estar mostrando para esse público interessado. E o Sebrae está viabilizando isso para a gente. E o Sebrae está viabilizando isso para a gente. Obrigado.